Som, som, som Introdução, mapa da viagem O esforço da reconstrução, melhor dito, da construção da democracia no Brasil Ganhou em perto após o fim da ditadura militar em 1985 Uma das marcas desse esforço é evogar e assumir a palavra cidadania Políticos, jornalistas, intelectuais, líderes sindicais, dirigentes de associação, simples cidadãos Todos que adotaram a cidadania literalmente caem na boca do povo Mas ainda ela substituiu o próprio povo em retórica política Não se diz mais o povo quer isto ou aquilo Não se diz a cidadania quer A cidadania virou gente No auge do entusiasmo cívico Chamamos a constituição de 1988 a constituição cidadã Havia ingenuidade no entusiasmo Havia crenças que a democracia das instituições teria rapidamente A felicidade nacional Passava-se que o fato de termos conquistado a liberdade De participação, de segurança De desenvolvimento, de emprego, de justiça social De liberdade foi Ela foi Ele foi A manifestação de pensamento é livre A ação política do sindical é livre De participação também O direito do voto foi tão difundido mais que as outras E não caminhavam tão bem em outras áreas Pelo contrário, já em 15 anos do passado Desde o fim da ditadura, problemas Centrais da nossa cidadania Sociedade Com a violência urbana e o desemprego O analfabetismo A má qualidade da educação A oferta inadequada de serviços de saúde De saneamento E as grandes desigualdades sociais e econômicas Que continuam sem solução Ou se agravam Ou quando melhoram É um ritmo muito lento As consequências em próprios mecanismos A gente do sistema democrático Com eleições de partido Do congresso político Se desgastam e impedem confiança dos cidadãos Não há indícios Que descrença dos cidadãos Que tenha gerado saudosismo Em relação ao governo militar Do qual a nova geração Nem mesmo se recorda Nem a indicação de perigo imediato Para o sistema democrático No entanto A falta de perspectiva De melhorias importantes Para curto prazo Inclusive por motivos Que já Têm a ver Com a crescente dependência Do país Em relação A ordem econômica internacional E a fato inquietante Não apenas O sofrimento urbano Que representa O imediato Como o médio prazo Pela possível tentação Que se pode gerar Nas soluções Que significam Processos e conquistas Feitos É importante Refletir sobre o problema Da cidadania E sobre o significado E a evolução histórica Nas suas perspectivas Será um exercício adequado Para o momento Da passagem Dos 500 anos A conquista Desta terra Pelos portugueses Do início Do início da discussão E dizendo Os fenômenos Da cidadania Complexo Historicamente Definido Em breve A introdução Assim Indica A complexidade Do exercício De certos direitos Com a finalidade Do pensamento E o voto Não gerar Automaticamente O gozo Entre outros De segurança De emprego O exercício Do voto Garante A existência Do governo Atentos Aos problemas Básicos Da população Dito Em outra maneira A liberdade De participação Leva Automaticamente Rapidamente A resolução De problemas Sociais Isso quer dizer Que a cidadania Inclui várias Dimensões E algumas Que se pode Apresentar Sem outras Uma cidadania Plena Combina De liberdade De participação De igualdade Para todos Um ideal Desenvolvido Para o oriente Talvez Inatingível Mas ele também Tem servido Como parâmetro De julgamento De qualidade De cidadania Em cada país Em cada momento Histórico Se tornou-se Costume Desdobrar A cidadania E os direitos Civis Políticos E sociais Do cidadão Pleno Seria Se fosse O titulado De direitos Cidadãos Incompletos Que seriam Que possuíssem Apenas Alguns Direitos Os que Se beneficiam Se Em algum Dos direitos Seriam Não cidadãos Esclarecendo Os conceitos Direitos Civis São os direitos Fundamentais Da vida A liberdade E a propriedade A igualdade Perante a lei E eles são fundamentais A vida A liberdade A propriedade A igualdade Perante a lei E eles se desobram Na garantia De ir e vir De escolher o trabalho De manifestar Pensamento E organizar-se E respeitar Inviolabilidade Do lar E da correspondência De não ser Preso E não ser Pela autoridade Competente De acordo Com as leis Não ser Condenado Sem um processo Legal Regular São os direitos Que cuja garantia Se baseia Na existência Da justiça Independente Eficiente Barata E acessível A todos São esses Que garantem A relação Civilizada Entre as pessoas E as próprias existências Da sociedade civil Surge com O desenvolvimento Do capitalismo Sua pedra De toque Da liberdade Individual É possível Haver Direitos Civis Sem direitos Políticos E se se refere A participação Do cidadão Do governo Da sociedade Em seu exercício É limitado A parcela Da população Consiste Na capacidade De fazer Demonstrações Políticas De organizar Partidos De votar E ser votado Em geral Quando se fala Em direitos Políticos Em direitos Do voto Que está sendo falado Se o poder Haver Direitos Civis E direitos Políticos No contrário Não é viável Sem direitos Civis Sobretudo A liberdade Da opinião Organizada De direitos Políticos Sobretudo O voto Pode existir Fundamental Formalmente Ficando Escravizado Sem o conteúdo E serve Antes Para justificar O governo E para Representar Os cidadãos Os direitos Políticos Sem como Instituição Principal Os partidos Num parlamento Livre E representativo Eles são Que conferem A legitimidade Da organização Política Da sociedade Da sua Essência E a ideia De Autogoverno Finalmente Há direitos Sociais Em que os direitos Civis Se garantem Na vida A sociedade Se os direitos Políticos Garantem A participação Do governo Da sociedade Direitos Sociais Garantem A participação Da riqueza Coletiva E eles Incluem Os direitos Da educação Do trabalho Do salário Justo A saúde De aposentadoria A garantia Da sua Vigência Depende Da existência De uma Eficiente Máquina Máquina Administrativa Do poder Executivo Esses Podem Existir Sem direitos Civis Certamente Com os direitos Políticos Que pode ser Mesmo Usado Em substituição Dos direitos Mas A ausência De direitos Civis E políticos Se o conteúdo Do alcance Tendem a ser Arbitrários Os direitos Sociais Que permitam A sociedade Politicamente Organizada Reduz Excessiva Desigualdade Produzida Pelo capitalismo E garante O mínimo Do bem-estar Para todos A ideia Central É que Se baseia Na justiça Social O autor Desenvolveu Uma definição Sobre várias Dimensões Cidadania O TA Sugere Também Que ela Cidadania Desenvolveu A Inglaterra Muita lentidão Primeiro Vieram os direitos civis Do século Dezoito Depois No século Dezenove Surgiram os direitos Políticos Finalmente Os direitos sociais Foram conquistados No século Vinte Segundo ele Não se trata De consequência Apenas da Cronologia Ela também É Ela também É Lógica Foi base De exercícios Dos direitos civis Da liberdade civis Dos ingleses Que reivindicaram O direito De votar E participar Do governo Do seu país Da participação Que permitiu A eleição De operários E a criação Do partidos Trabalhistas Que se formou Nos responsáveis Pela introdução Dos direitos sociais Há No entanto Uma Exceção Há Entretanto Uma exceção A consequência De direitos Anota Pelo próprio Machal Que no entanto Uma exceção Machal Que trata-se Na educação Popular E ela é Definida Como direito Social Mas também Tem sido Historicamente Um requisito Para a expulsão De outros direitos Nos países Em que a cidadania Se desenvolveu Com mais rapidez Inclusive Na Inglaterra Por uma visão Ou outra A educação popular Foi reduzida E foi ela Que permitiu As pessoas Formassem O conhecimento Dos seus direitos E se organizassem Para lutar Por eles A ausência De uma população Educada Tem sido Sempre um dos princípios Do obstáculo Da construção Da cidadania E da política O surgimento Da sequência Dos direitos Sugere a própria Ideia de direitos E é portanto A própria cidadania É um fenômeno Histórico É o ponto de chegada O ideal De cidadania Plena Pode ser semelhante Pelos menos De tradição Ocidental Dentro do qual Os movimentos Mais caminhos São distintos Nem sempre Seguem A linha reta Pode haver Também Desvios E retrocessos Não previsto Para o chão O discurso Inglês Foi apenas Entre outros Na França Alemã Estados Unidos Cada um Surgiu Do seu próprio Caminho O Brasil Não é exceção Aqui Não se aplica O modelo Inglês Ele nos serve Apenas Para comparar Com o contraste Para dizer logo O que houve No Brasil Pelo menos Umas diferenças Importantes A primeira Referência Maior É ênfase Dos direitos Social Em relação A outros A segunda Refere-se Na alteração Da sequência Em que os direitos Foram Adquiridos Entre nós Percebeu-se Outra Como havia Uma lógica De sequência Inglesa Uma alteração Dessa lógica Que requer Afeto Na natureza Da cidadania Quando falamos Que o cidadão Inglês O norte Americano Hoje um Cidadão Brasileiro Não estamos Falando Exatamente Da mesma Coisa Os aspectos Importantes Derivados Da natureza Histórica Da cidadania É que Se desenvolveu Dentro De um Fenômeno Também Histórico Chamado De Estado Nação E essa Data Da Revolução Francesa Em 1789 Uma luta Pelos direitos Todos Eles Sempre se deu Direito De fronteiras Geográficas E políticas Estado Na nação Era uma luta Da política Nacional Do cidadão E dela surgiu Também Um trabalho Nacional Isto quer dizer A construção Da cidadania Tem a ver Com a relação Das pessoas Do estado Com a nação E as pessoas Se tornavam cidadão À medida que Passavam a sentir-se Parte de uma nação De um estado Da cidadania Como conhecimentos Fazem parte Então Da lealdade Do estado E a identificação De uma nação Uma das coisas Que também Nem Aparecem juntas A definição A definição Da nação Pode ser Mais forte Do que A lealdade Do estado E vice-versa Em geral A identidade Nacional Se deve A fatores Da religião Língua Sobretudo Lutas E guerras De inimigos Comuns A lealdade Do estado Depende Do grau De participação Da vida Política De maneira Como a forma Que o estado Da nação Condiciona Assim Para a construção Da cidadania Em outros países O estado Deve ser Mais importante Que o processo De difusão Dos direitos E se deu Principalmente A partir Da ação Do estatal Entre outras Ela se deu Mais a ação Dos próprios Cidadãos A relação A cidadania Com o estado Da nação Deveria ser Última A aplicação Do problema Existe hoje O consenso A respeito Da ideia Que vivemos Em uma crise Do estado Nação Discorda-se Da extensão Da profundidade Da rapidez Do fenômeno E não Da existência A internacionalização Do sistema Capitalista Iniciada Há séculos Muito mais alterados Pelos avanços Tecnológicos Recentes E a criação Do bloco Econômicos Políticos Que se tem Causando Uma redução Do poder Do estado Da mudança Da identidade Nacionais Existentes E as várias Nações Que compõem O antigo Império Soviético E se transformaram Em novos Estados No caso No caso No caso Da Europa Ocidental Vários Estados Nações Se fundem É um grande É um grande Multinacional Na redução Do poder Do estado E afeta A natureza Dos Antigos Direitos Sobretudo Dos direitos Políticos E sociais Se os direitos Políticos Significam A participação Do governo Em uma Diminuição Do poder E reduz Também A relevância Do direito Da participação Por outro lado A ampliação Da competição Internacional Coloca Impressão Sobre o custo Da mão de obra Sobre as Finanças Estatais E se Acaba Afetando O emprego E gasto Do governo Do qual Tendem Direitos Sociais Desse modo As mudanças Ressentes Têm Recolocado Uma pauta Em debate Sobre o Problema Da cidadania Mesmo Nos países Em que Ele Parecia Estar Razovalmente Resolvidos Tudo isso Mostra A complexidade Do problema Refretado Dessas Complexidades Que isso Pode ajudar A identificar Melhor As Perdas Do caminho Da construção Da democracia Não ofereço A terceira Cidadania Não ofereço A receita Da cidadania Mas também Escrevo Para especialistas E faço Convite A todos Em que Eu se Preocupo Com a democracia Uma viagem Pelos caminhos Tortuosos A que a cidadania Surge no Brasil Segundo O percurso Eventual De companheiros Ou companheiras Das jornadas Que poderá Desenvolver Uma visão Própria Do problema A fazê-lo Estará Exercendo Sua cidadania A primeira parte Do trajeto Levará A um percorrer De 180 anos Da história Do país Desde a independência De 1822 A final da primeira república Em 1930 Figurando a decisão Costumeira Da história Da história Política Do país Englobando No mesmo Período Do império 1822 A 1889 A primeira república Em 1889 A 1930 Do ponto de vista Do ponto de vista Do progresso Da cidadania A política A alteração Importante Que houve Nesse período Foi a abolição Dos escravos E em 1988 A abolição Que incorporou Os escravos Os direitos civis Mesmo assim A incorporação Foi mais formal Do que real A passagem Do regime Político Entre 1889 Trouxe um pouco De mudança Mas o importante Pelo menos Do ponto de vista Político Foi O movimento Por fim Da primeira república Em 1930 Antes De iniciar O percurso No entanto É preciso Fazer a mais rápida Exclusão Da face colonial Em algumas características Da colonização Portugueses no Brasil Que deixaram Marcas Duradoras Relevantes Para o problema Em que nós Que nos interessa Pesos do passado 1500 a 1822 Ao proclamar A independência De Portugal Em 1822 O Brasil Erdou As tradições cívicas Poucos Encorajadoras Em três séculos Em três séculos De colonização De 1500 A 1822 Os portugueses Tinham construído O enorme país Dotado de unidade Territorial Linguística Cultural E religiosa Mas tinha também Deixado Uma população No alfabeto Uma sociedade Escravocrata Uma economia Monocultura E latifundiária Em um estado Absolutista Na época De independências Não havia Cidadãos Brasileiros Nem práticas Brasileiras A história Da colonização Reconhecida Me lembra Alguns dos pontos Que julgo Pertinentes Para a discussão Os primeiros Deles Tem a ver Com o fato Que o futuro Do país Nasceu Da conquista Dos povos Seminômades Da idade Da pedra polida Por europeus Detentores De tecnologia Muito mais avançada O avanço Imediato Da conquista Foi dominando E o extermínio Pela guerra Pela escravidão E pela doença Milhões de indígenas Segundo Teu fato A conquista Deve ser Constatado Classeado A colonização Foi Um empreendimento Do governo Colonial Alineado As Particulares A atividade Que melhor Se prestou Na fidelidade Lucrativa Foi a produção Do açúcar Melhoria Com a crescente Mercado Da Europa Desta produção Tinha duas Características Importantes Exigidas Nas grandes Capitais Muitas Na mão de obra A primeira Foi responsável Pela grande Desigualdade Do longo Que estabeleceu Os senhores De engenhos E outros Habitantes Da segunda Escravização Africana E outros Produtos Tropicais Como o tabaco Que juntaram-se Depois Com o açúcar Consolidou-se Por esse modo Um traço Que marcou Durante séculos A economia As sociedades Brasileiras O latifúndio Monocultor Exportador De base Escravista Formou-se Ao longo Da costa Núcleos População Estas Baseando-se Neste Tipo De atividade Construíram Os principais Polos De desenvolvimento Da colônia E lhe deram Viabilidade Econômica Até o final No século No século 17 Quando a exploração De outros Contra a exploração De ouro Passou a ser Importante Da manifestação Sobretudo Da aluvião 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 Requeria Menor volume De capital De mão de obra E além disso Atividades Atividades Do naturismo Lote Cheira Incertezas E formas Que podem Surgir E desaparecer Rapidamente O meio Urbano Ao longo Se acertou Se cercou Também Contribuída Para afrouxar Os controles Sociais Inclusive Sobre a população Escrava Contudo Isso Contribuiu Para a maior Mobilidade Social Do que Existe Nos latifúndios Por outro lado A exploração De ouro E de outros Diamantes Sofreu Com a maior Força A representada Máquina Repressiva E fiscal Do sistema Colonial As duas Coisas De maior Mobilidade De maior Controle Tornaram-se Região Numeradoras Mais propícias A rebelião Política E outras Atividades Econômicas O importante Desse início Da colonização Foi a criação Do gado O gado Desenvolveu-se No interior Do país Com a atividade Que subsidiaria Uma grande Propriedade Agrícola A pecuária Era menos Concentrada Do que O latifúndio Usava menos Mãos de obra Escrava E tinha Sobre a mineração Vantagem De fugir Do controle De autoridades Coloniais Mas ao lado Negativo Gerar Grande Isoladamente A população Em relação Ao mundo Administrativo Da política Do poder Privado Que existia Domínio Em contexto O fato Mais negativo Para a cidadania Foi a escravidão Os escravos Começaram a ser Importados Na parte Do século Dezesseis A importação Conquistou Ininterrupta Em 1850 28 anos Após A independência Calculou-se Que em 1822 Se Introduzido Na colônia Cerca de Três milhões De escravos Na época Da independência Numa população Cerca de Cinco milhões Incluiu Uns Oitocentos Índios Que havia Mais de Um milhão De escravos Embora Concentrados Nas áreas Da grande Agricultura Exportados De Mineração Havia Em Havia Em Todos Havia Em todas As atividades Inclusive Urbanas Nas cidades Que exerciam Várias Tarefas Dentro Das casas E na rua As casas As escravos Faziam Serviços Domésticos Amamentavam Os filhos Das sinhais Satisfaziam A consuficiência Dos senhores Os filhos Dos escravos Faziam Pequenos Trabalhos Faziam A montaria Dos Brinquedos Sininhos Na rua Trabalhavam Nos senhores Ou eram Lugados Em muitos Outros casos Era a única Fonte De renda Da viúva Trabalhavam Encarregados Vendedores De artesões Barbeiros E prostitutas E alguns Eram Lugados Para Medigar Por Todo Por Todo Algum Recurso Que Posseria Mais Escravos O estado Funcionava Com O estado E os funcionários Públicos As ordens Religiosas Os padres Todos Eram Proprietários De escravos Era tão Grande a força Da escravidão Que os próprios Libertários Uma vez livres Adquiriam Escravos A escravidão Penetrava Em todas As classes Em todos Os lugares Em todos Os Desvão Da sociedade A sociedade Colonial Era escravista De alto Abaixo A escravização Dos índios Foi prática No início Do período Colonial Mas foi Proibida Pelas leis Que teve A oposição Decidida Dos jesuítas Os índios Brasileiros Foram Rapidamente Dizimados Os cálculos Seguia a via Na época Na descoberta Cerca de 4 milhões De índios Em 1823 Restava Menos de 1 milhão Os que escaparam Ou se miscigenaram Ou foram empurrados Para o interior Do país A miscigenação Se deu Na natureza Da colonização Portuguesa Comercial Masculina Portugal Na época Da conquista Tinha cerca De 1 milhão De habitantes Insuficiente Para colonizar O baixo império De conquista Sobretudo Os países Menos habitados Como o Brasil Não havia mulheres Para acompanhar Os homens Miscigenar Era necessidade Individual Da política A miscigenação Se deu Por parte Da aceitação De mulheres Indígenas Em parte De simples Estupro No caso Das escravos Africanos O estupro Era a regra A escravidão Em grande Propriedade Não constituía Um ambiente Favorável Para a formação De futuros Cidadãos Os escravos Não eram cidadãos E não tinham Direitos civis Básicos Na integridade Física Podiam ser Espancados A liberdade Do caso Extremo Podia ser Na vida Já que As leis Consideravam A propriedade Do senhor Equiparando Os animais Entre os escravos E senhores Existia Uma população Legalmente livre Mas Falavam Quase todas As condições Do exercício De direitos civis Sobretudo A educação A ele Dependia Dos grandes Proprietários Para morar Trabalhar Defender-se Contra o Árbitro Do governo Em que Outros Proprietários Os que Fugiam Para o interior Dos mais Que Vivem Isolado De toda Convência Social Transformando-se Evidentemente Eles próprios Em grandes Proprietários Não se pode Dizer Que os senhores Fossem Cidadãos Eram Sendo Livres E votavam E eram Votados Nas eleições Municipais Eram Mibões No período Colonial Faltavam Entretanto O próprio Sentido De Cidadania Na noção De igualdade De todos Perante A lei Eram Simplesmente Ponte Ponte Intentados Ou porque Sofria Por oposição Da justiça Privada Dos grandes Proprietários Ou porque Tinham Autonomia Perante As autoridades Executivas Com a finalidade Por estar Sujeita A corrupção Dos Magistrados Muitas causas Tinham De ser Decididas Na Lisboa Consumindo O tempo De recursos Que foram Ao alcance Da maioria Da população O cidadão Comum Que recorria Na proteção De grandes Proprietários Ou ficava ABC do árbitro De fortes Mulheres E escravos Mulheres E escravos Que estavam Sob a jurisdição Privada Dos senhores E tinham O acesso Da justiça Para se Defenderem Para se Defenderem Aos escravos Só restava O recurso Da fuga E da formatação De quilombos E a formação De quilombos Recurso Precário Porque os quilombos Eram Sistematicamente Combatidos E exterminados Por tropas Do governo Ou por particulares Contratados Pelo governo Frequentemente Em conflitos Entre as autoridades E grandes Proprietários Havia um Comunho De tendência Mútua Da autoridade Máxima Da localidade Por exemplo Eram capitães Mores Das milícias Esses capitães Mores Eram investidos De dura Real Mas era uma Escolha Para sempre Feita Entre representantes Da Grande Propriedade Havia então Uma confusão De igualdade De conveniência Entre o poder Do estado E o poder Privado Do proprietário Os impostos Que eram também Frequentes E arrecadados Por meio De contatos Particulares Em outras funções Públicas Como resiste Nascimento Casamento E óbitos Eram exercidos Pelo clero Católico A consequência Em tudo Era Que não existia A verdade Do poder Que pudesse Ser chamado De político Isto é Que pudesse Ser garantia De igualdade Em todos Perante a lei Se pudesse Ser A garantia Dos direitos Civis Outros aspectos Da administração Colonial Portuguesa Se dificultará Do desenvolvimento De uma Consciência De direitos Que era Descasso Pela educação Primária Desde o início Ela estava Nas mãos Dos jesuítas Após a expulsão Desses religiosos Em 1759 O governo Se encarregou Mas de maneira Completamente Inadequada Não há dados Sobre a alfabetização Ao final Do Ao final Do Período Colonial Mas se manifestaram E verificaram Em 1872 Meio século Após a independência Do século 16% Da população Alcabetizada Podem ter uma ideia De situação Naquela época É claro Que se poderia Esperar Que os senhores De qualquer iniciativa A favor da educação E seus escravos E seus dependentes Não eram Do interesse Da administração Colonial Ou dos senhores De escravos Que se difundiam A essa arma cívica Não havia também Motivação religiosa Para Se educar A igreja Não Não Incentiva A leitura Da bíblia Na colônia Se vê a mulher Aprendendo a ler Nas imagens Da santa Maria Lá Que conhece Ensinando Nossa senhora A situação Não era melhor Do que a educação Superior Em contraste Com a espanha Portugal Nunca se permitiu A criação Da diversidade Em sua colônia No final do período Do colonial Havia Pelo menos 23 universidades Na parte espanhola Da América De Três delas No México Uma de 150 mil pessoas Que tinham sido Formadas Nessas universidades Só a universidade Do México Formou 39 mil 367 estudantes Na parte portuguesa As escolas superiores Só foram admitidas Após a chegada De cortes Em 1918 Os brasileiros Que quisessem E pudessem Seguir o curso superior Tinham que viajar Para Portugal Sobretudo Na Coimbra Entre 1722 A 1872 Passavam Pela universidade De Coimbra 1224 Estudantes Brasileiros Na comparação Com 15 Humildes Colônias Espanholas No número Que era ridículo A situação Da cidadania Colonial Pode ser resumida Por palavras Atribuídas Por Frei Vicente Salvador Um bispo Cunamã De passagem Pelo Brasil Segundo Frei Vicente A sua História No Brasil De 1500 A 1627 Teria dito O bispo Verdadeiramente Que nesta terra Andavam coisas Trocadas Porque toda ela Não é a república Sendo Cada casa Não havia república No Brasil Isto é Não havia sociedade Política Havia repúblicos Isto é Havia cidadãos Os direitos civis Beneficiavam aos poucos Os direitos políticos Pouquíssimos O direito social Não falava Pois a existência social Estavam no cargo Das igrejas Particulares E foram raras As consequências Das manifestações cívicas Durante a colônia Executadas As revoltas escravas Das quais É importante Das palmeiras Esmagar Por particularidade Do sul do governo Quase todas Elas foram Conflitos Entre setores Dominantes Da reação Dos brasileiros Contra o domínio Colonial No século Dezoito Houve quatro Revoltas políticas Três Delas foram Lideradas Por elementos De elite Que constituíam Um protesto Contra a política Metropolitana Em favor Da independência De parte Da colônia Duas passaram Sintomaticamente A religião Das minas Onde havia As condições Mais favoráveis A rebelião A mais politizada Foi em Confidência Mineira Em 1729 Em 1789 Em que se inspirou O ideário Quiluminista Do século Dezoito E o exemplo Da independência Das colônias Da América Norte Mais os líderes Se extinguiram Os setores De dominantes Militares Vazendeiros Padres Poetas E magistrados E era Que chegou Às vezes De fato Mais popular Na revolta De Alfaiates Em 1789 Na Bahia A única Envolvendo militares De baixa patente Artesões E escravos Sobre a influência De ideias De revolução Francesa Sua natureza Foi mais social Do que racial Que política O alvo Da principal Dos rebeldes Quase todos Negros E mulatos Era a escravidão E o domínio Dos brancos Distinguiu-se Nas revoltas De escravos Anteriores Por localizar As cidades importantes Que não buscam A fuga Para os quilômetros Distantes Foi reprimida Com rigor A última E mais séria Revolta Do período Colonial Aconteceu Em Pernambuco Em 1817 Os rebeldes Pernambucanos De Pernambuco Eram militares De alta patente E comerciantes Senhores de engenho Sobretudo padres Calcula-se Que 45 padres Que envolviam Sob forte influência Da maçônica De rebeldes Que proclamavam A república independente Que incluía Além de Pernambuco As capitanias Da Paraíba E do Rio Grande do Norte Controlaram o governo Durante dois meses E alguns dos líderes Inclusive padres Foram Fuzilados Na revolta De 1817 Apareceu Com mais clareza Alguns traços Da nossa Da Nascente Consequente De direitos Sociais E políticos A república Era vista Como governo Dos povos Livres A oposição Do absolutismo Monárquico Mas a ideia Da igualdade Ia muito longe Da escravidão E não foi colocada Em 1817 Houve sobretudo A manifestação Do espírito Da resistência Dos pernambucanos Sintomaticamente Falava-se Dos patriotas E não Dos cidadãos O patriotismo Era pernambucano Mais do que brasileiro A identidade Pernambucana Fora gerada Durante A prolongada Luta Contra os holandeses Em 1817 Como vimos Nas guerras São poderosos Fatores De criação Da identidade Chegou-se No fim Do período Colonial Com a grande maioria Da população Excluída Dos direitos civis E políticos E sempre Na existência De um sentido De nacionalidade No entanto O máximo Que havia De alguns Centros urbanos Dotado De uma população Politicamente Mais aguerrida E de alguns Sentimentos De identidade Nacional Os direitos Políticos Saem à frente A independência Introduziu A mudança Radical Num panorama Descrito Por outro lado A herança Colonial Era de mais Negativa Por outro O processo Da independência Envolve Conflitos Mais limitados Em comparação Com os outros Países Da América Latina E a independência Do Brasil Foi relativamente Pacífico O conflito Militar Limitou-se A ex-Carmurras Do Rio de Janeiro A resistência Das tropas Portuguesas E algumas Províncias No norte Sobretudo Na Bahia E Maranhão Não houve Grandes guerras De libertação Da América Espanhola Não houve Mobilização De grandes Exércitos Figuros De grandes Libertadores Como Sidonio Boliviar José San Martins Bernardo Oliguiz Antony José Sucre Mas também Não houve Revoltas Libertadores Chefiadas Por líderes Populares Como os Mexicanos Miel Yadalo E José Maria Morelos A revolta Mais Que se aproximou Deste último Foi o modelo De 1817 Que se limitou A pequena Parte Do país Que foi derrotada A principal Característica Política Da independência Brasileira Foi a Negociação Entre a Eleite Nacional Com a Portuguesa Em Inglaterra Tendo como Figura Mediadora O príncipe Dom Pedro Do lado Brasil E o principal Negociador José Benefácio Que vinha Ao longo Dos anos Em Portugal E fazia Parte Da alta Burocracia Da metrópole Havia Sem dúvida Os participantes Mais radicais Sobre os padres E maçãs E maçãs Mas a maioria Deles Também aceitou Uma independência Negociada A população Do Rio de Janeiro E outras Capitanias Apoiou-se Com entusiasmo O movimento Da independência Em outros momentos Teve um papel Importante Para o Enfraquecimento Das tropas Portuguesas Mas a sua Principal Foi a contribuição Foi secundar Por meio Da manifestação Pública A ação Dos líderes Inclusive De Dom Pedro O radicalismo Popular Manifestava-se Sobretudo No ódio Dos portugueses Que controlavam As posições De poder Do comércio Das cidades Costeiras Mas também Parte da elite Brasileira Aceitava Até o último Momento Ser possível Uma solução Se não Implicasse A separação Completa De Portugal Foram as tentativas Das cortes Portuguesas E reconstruir A situação Colonial Que uniram Os brasileiros Em torno De uma ideia De separação Mesmo assim A separação Foi feita Mantendo-se A monarquia Da casa De Bragança Graças A intermediação Da Inglaterra A Portugal Aceitou A independência Do Brasil Mediante O pagamento Da indenização De 2 milhões De libras Exterminos A escolha José Bonifácio Queria evitar De todo custo Fragmentação Da ex-colônia Em vários países De pequenos E fracos E sonhavam Com a construção De um grande império Outros temiam Que a agitação Da violência Prováveis Casos De opção Fosse pela república Que trouxeram O rico Para a ordem social Acima de tudo As propriedades Rurais Receavam Por algo parecido Com o que sucederam No Haiti E com os escravos Que tinham revelado Proclamando a independência E expulsando A população branca O haitismo Como se dizia Na época Era um espantalho Poderoso Um país Em que dependia Da mão de obra escrava Em que os 2 terços Da população Era negra Era importante Que a independência Tivesse de maneira Ordenada Para evitar Esses Inconvenientes Nada melhor Do que um rei Para garantir A transição Tranquila Sobretudo Se esse rei Constasse Como Contava O apoio popular O papel do povo Não foi simplesmente Espetado Como queria Eduardo E o que Comparou Com o carreiro O quadro Da independência O quadro Da independência Do maior De D. Pedro Américo Também não foi Decisivo Nem importante Como a América do Norte Ou mesmo A América Espanhola A América do Norte A América do Norte A América do Norte